Hey Bubbles! Meu nome é Sofia, meu nome é Anastasia e hoje a gente vai para a parte 3, explicando o TOEFL sobre o Speaking. Bom gente, a prova do Speaking é 17 minutos, antes eram 6 perguntas, mas agora é 4. Ótimo, porque eu odeio a prova do Speaking, sério gente, para mim é a pior parte do TOEFL. E a prova ela tem 4 artes agora né, então a primeira ela vai ser, é o apelando pessoal, para você, alguma experiência pessoal sua e tal. E você vai ter 45 segundos de fala, você vai passar 45 segundos falando, sendo que você vai ter 15 segundos de espera. De preparação. De preparação. Stop! Ei você aí, cliquem aqui no card para ver a nossa playlist do TOEFL que a gente fez vídeos muito bons sobre cada parte dele. E só nessa que você tem 45 segundos para falar, em todas as outras 3, você tem 60 segundos para você falar. Na segunda, você vai primeiro ler um texto e depois você vai escutar uma conversa de duas pessoas falando. E é sempre bom que vocês anotem, sério, toda vez que tiver áudio na prova do TOEFL, anotem. Porque vocês vão ter papel lá, vocês podem pedir mais papel, fica lá no YouTube. E aí depois você vai responder. Isso. Aí a terceira parte vai ser, vai ter um texto explicando algum tema, tipo expressões, expressões, expressões. Aí vai ter um áudio dando exemplos, um professor dando exemplos. Aí você vai ter que lembrar, porque eles sempre pedem, explique o que é e dê os exemplos. Aí você vai ter que explicar, você pode tirar um pouco do texto, escrever no papelzinho para na hora você já dar uma coladinha assim, que eles não ligam, o importante é você escrever, dar umas palavras-chave assim, para na hora você só olhar assim, lembrar e vai. E não fiquem ansiosos, porque, gente, eu sou muito ansiosa na hora de falar. Como vocês podem ver, eu misturo tudo, tudo na hora de falar. Mas saiu, saiu. Enfim. Aí a quarta, a quarta perguntinha vai ser só um texto, só um áudio, pelo que eu me lembre, que vai ser sobre uma aula e é o áudio mais demorado, demora mesmo. Eu acho que é uns 4 minutos a 100 minutos escutando o professor, anotem o que ele quer falar, ele vai explicar um assunto, dar exemplos desse assunto, anotem tudo o que você achar importante e falem. E, na verdade, nessa parte do speaking, que não só foi geral, que eu falei que vai ter gente falando lá na hora, porque vai ter gente nessa parte do speaking, enquanto você pode estar no listening, você vai estar tentando escutar alguém do seu lado falando, entendeu? Então era isso que eu estava querendo. Sim. E aí vocês também já podem fazer uns templatezinhos, assim como vocês podem fazer no writing, vocês podem fazer no listening, tipo, começar com o personally, ou speaking, tipo, começar com o personally, ou... In my opinion. É. E aí vai, vocês já podem decorar umas coisinhas pra na hora você sair só... Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no nosso canal pra ficarem ligados em tudo que a gente vai postando, e não se esqueça de dar um like. Assistam todas as partes do top, ouviu? A gente tá explicando com muito carinho e dedicação e detalhes, pra que vocês realmente arrassem nessa prova. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, podem tirar dúvidas no DD, aqui na caixinha de perguntas no YouTube mesmo, que a gente vai tentar responder. E, enfim... Enfim, gente, foi isso. Até a próxima.